Olá pessoal, sejam bem-vindos ao meu canal, meu nome é Aníbal Azevedo, eu sou professor aqui nesse nosso curso de Cálculo 1 mais Python para todos e agora estamos então apresentando, nessa semana, a temática do Projeto 2. Lembrando que na descrição do vídeo você tem acesso à nossa página, todos os conteúdos, PDFs, enfim, vários materiais interessantes, tudo livre, gratuito, enfim, muita coisa bacana que você pode explorar. Vamos então ao conteúdo que é explicar o Projeto 2. Então aqui, lembrando aí que todo esse conteúdo que eu estou mostrando aqui, pessoal, está lá na descrição do vídeo, tá? Então você tem acesso a várias semanas aí de conteúdo, tudo livre, gratuito, e a gente vai falar do Projeto 2. No Projeto 2, na verdade, pessoal, a gente tinha duas temáticas, tá? Sendo que aqui falta completar, a gente vai subir depois. Tem a temática ali de calcular a velocidade de escape para foguetes, né? E tem a temática relativa a pacotes, né? Cálculo de dimensões de pacotes, observando questões econômicas, que é a temática que a gente vai dar maior ênfase. A temática de cálculo de velocidade de escape para foguetes, a gente deixou indicado um vídeo ali, bastante interessante. A gente não vai desenvolver, porque percebeu que ia ficar muito complexo se fosse abordar duas temáticas diferentes. Então a gente está focando nessa temática de cálculo dos custos para fazer uma determinada embalagem. Então recomendo fortemente, se você não viu, assistir a nossa aula referente a essa questão de como é que você calcula o total de material gasto, como é que você faz a otimização das dimensões de uma embalagem, está lá na nossa semana 6, tá certo? Então recomendo esse conteúdo. Aqui o que é esse projeto, então, na verdade, pessoal? A gente tem uma série de questões que você tem que tomar cuidado na hora de, digamos assim, escolher a sua embalagem, né? Então essas questões são, por exemplo, formato da embalagem, dimensões possíveis, quanto que você vai gastar com o material dessas embalagens, está associado às dimensões e ao formato, e você vai ter um rótulo e também o tipo de produto que você vai colocar, digamos, nessa embalagem, está legal? Então aqui, só para a gente voltar, veja a perspectiva do seguinte, pessoal, o que acontece? Você pode escolher dois formatos de embalagem, tem o formato em forma de retângulo, né? Que é esse formatinho aqui, está certo? Ele vai ter dimensões XYZ e tem o formato cilíndrico, tá? O formato cilíndrico está dado aqui, então você vai usar essa fórmula para cálculo do volume, lembrando que todos os dois formatos têm o quê? Tem que ter capacidade para um litro, e a gente está supondo aqui que mil centímetros cúbicos dá um litro, tá bom? E aí o que acontece? O que é o projeto? Veja que para cada número de matrícula ou de RA, você vai ter que pegar os três últimos dígitos do seu RA, vai somar, né? E essa soma vai te dar um número. Esse número final, você vai pegar, tá? E esse número final que ele forneceu para você, você vai usar o seguinte, olha, pode ser um valor de 0 a 9, tá? Esse valor de 0 a 9 vai determinar os testes que você vai fazer. Veja, você vai ter quatro tipos possíveis de embalagem para o número zero. Agora, quais são esses tipos? Eu posso pegar duas embalagens em formato de retângulo, uma com 10, outra com 12, ou eu posso pegar essa outra embalagem aqui em formato de cilindro, sendo que a altura H vai ser 10 ou 30, tá? E lembrando aí que você vai ter que calcular as demais dimensões, então eu já te dei o Z e já te dei o H, tá? E essa embalagem aqui tem que ter capacidade para 1 litro, tá bom? Então, você vai ter que determinar, digamos assim, as dimensões que faltam dessas embalagens para esses valores fixos de Z ou de H, tá? E aí, o que acontece, pessoal? Acontece o seguinte, aqui tem a formulinha como é que você calcula, tem um exemplo e tudo, né? Como é que é feito. E aí, agora, veja a segunda parte aqui, ó. A segunda parte é, tudo bem, tem quatro possibilidades, duas possibilidades de embalagem, cada possibilidade de embalagem tem duas dimensões possíveis, só que aí você pode optar por certos materiais. Então, você tem três opções de materiais, cada material tem um custo e tem um retorno associado. Por quê? Porque aquele material, ele, digamos assim, tem condições de durabilidade, né? Do que você está armazenando, tem questões relacionadas a ficar um negócio bonito, apresentável, apresentação. Então, por isso que você tem a questão do custo e a questão do retorno associado. Veja que aqui, no caso, pessoal, está incorreto, depois vocês façam a correção, que é o custo C1 e o retorno R1, tá? Por quê? Porque isso aqui vai impactar na questão de custo, da função de custo e na questão da função de retorno, tá? Digamos assim, a renda, né? O rendimento que você vai ter. Então, são os possíveis valores de C1 e R1. Então, você poderia testar plástico, vidro ou metal, tá? Já o rótulo, pessoal, você pode testar diferentes tipos de rótulo, que é redondo, quadrado ou faixa, né? E aí, isso vai trazer para você um outro valor aqui, que é o custo C2 e o retorno R2, tá? E, finalmente, aqui, pessoal, você vai ter a última coisa que você tem que fazer escolha, que é o tipo de produto que você vai armazenar aquela embalagem. Então, aí você tem os três tipos de produto, tá certo? E o que acontece é que esses tipos de produto também vão ter associados a um certo custo de manipulação, de produção, enfim, de colocar na embalagem, e um certo retorno, né? Qual é o valor que é percebido por aquele produto, tá? E aí, o que acontece é que você vai usar essas três informações que eu te dei, e aqui é o C1, R1, C2, R2 e C3, R3? Você vai utilizar essas informações em Rx e Cx. Rx, o que é? É uma função de x, onde x é a quantidade de produtos fabricados. E tem um coeficiente A, né? Isso aqui é um polinômio. Então, o coeficiente A, ele depende das escolhas que você fez anteriormente em termos de material, rótulo ou produto. Então, veja que esse coeficiente A, ele é o quê? É um Q de M vezes R1, R2 e R3, né? Então, você vai escolher lá essas três opções que eu já mencionei, de R1, R2 e R3, vai multiplicar por Q de M. Aí, nesse momento, você pergunta, bom, mas o que é, afinal de contas, esse Q de M? Onde é que está esse Q de M? Esse Q de M, pessoal, você tem que lembrar aqui, ó, é a quantidade de material que vai ser gasta para essa embalagem. Então, você tem que lembrar qual é a fórmula da área que você vai ter para essas embalagens, né? Você vai calcular o melhor formato para essas embalagens, dadas essas informações que eu te passei da tabela 1, você acha o gasto de material Q de M para essas quatro possibilidades e para cada possibilidade de Q de M, né? Que você vai ter, você vai ter coeficientes diferentes que vão te dar funções diferentes de retorno e custo. E aí, o que acontece, pessoal? Você vai querer, obviamente, primeiro, escolher, você vai fazer uma escolha interessante, por quê? Você vai ver para cada escolha de parâmetros qual é a quantidade ótima de produção, porque isso aqui vai te dar uma função, tá? Isso aqui vai te dar a função lucro. Então, você vai falar, ó, para uma embalagem com essas escolhas, qual é a função de lucro e qual é a quantidade ótima? Nossa, hein? Que interessante. E aí, você, obviamente, vai ter que produzir um vídeo, né? Relatando essas escolhas que você fez, os achados que você teve, e aqui, ó, encontrar a quantidade ótima de produto de fábrica do X que maximiza o lucro. Agora, veja, para cada tipo de embalagem, para cada escolha de, digamos assim, de opções que você põe na embalagem, você vai ter funções diferentes e para cada função você tem uma quantidade ótima diferente que te dá um lucro diferente. E aí, você vai ter que falar dessas opções, dessas escolhas que você fez e por que você está tomando essa decisão. Quer dizer, qual é a escolha que vai te dar o maior lucro? Essa é uma pergunta interessante, tá? Então, essas são as orientações do Projeto 2. Eu sei que, a princípio, pode parecer algo muito complexo, mas o que eu queria confortar vocês é que vai ter um próximo vídeo onde eu vou colocar essas informações num Google Colab em Python, lá no nosso ambiente maravilhoso que a gente já tem usado várias vezes em várias aulas, e vocês vão ver um exemplo de uso de todas essas informações. Então, recomendo fortemente que, se você quiser saber o que pode ser feito ou como vai ser feito, assista o próximo vídeo que a gente vai complementar esse. Nossa, que coisa complicada, que coisa difícil. Não é difícil, não é complicado. A gente vai botar tudo passo a passo ali, vai explicar cada coisinha, vai ficar bem legal. Então, espero que vocês tenham gostado. Não esqueçam de curtir e compartilhar para que mais pessoas tenham acesso a esse conteúdo. No próximo vídeo, a gente dá continuidade a esse nosso projeto. Legal, pessoal? Conto com vocês. Um abraço e até lá. Tchau.